O portal AgroLink está acompanhando a cobertura do Fórum de Inovação de Sustentabilidade para Agricultura da Andef. Eu estou com a deputada Tereza Cristina e presidente da FPA. Hoje você apresentou sobre o poder do legislativo na competitividade da agricultura. O que a gente espera do projeto de lei quanto à lei dos agrotóxicos? É um projeto que se criou uma polêmica em cima dele, que a meu ver é desnecessária, porque é um projeto absolutamente técnico de modernização de uma lei que está há 30 anos vigente. E olha aí o que aconteceu com a agricultura de 30 anos para cá. O Brasil passou de importador de alimentos a exportador. O Brasil hoje é um dos maiores players internacionais do agronegócio, tanto no setor da agricultura, de grãos, quanto de carnes. E nós, para continuarmos, produzimos e sermos competitivos, nós precisamos acompanhar o que está acontecendo no mundo. E essa lei, ela engessa, ela é segura, ela traz segurança, mas ela hoje engessa a burocracia do encaminhamento desses processos junto aos três órgãos que têm competência de liberar ou não as novas moléculas que estão sendo estudadas e criadas pelo mundo. Então, hoje no Brasil nós levamos de 5 a 8 anos para liberar uma molécula, enquanto em outros países isso aí acontece em 2, 3 anos. Então, o que nós queremos? Nós queremos estar inseridos nessa modernização também na burocracia do registro. Não só, além de trazer os novos produtos que são tecnologicamente mais aperfeiçoados, que trazem menor custo para o produtor, que dão mais segurança, até porque às vezes você precisa, em vez de dois produtos, usar um só. Enfim, são tecnologicamente mais avançados. Nós queremos colocar o Brasil nessa rota da modernidade. E para isso nós precisamos modificar a legislação. E é isso que a comissão está fazendo. Deputada, o produtor brasileiro, ele busca muito tecnologia, tanto que os eventos de agricultura do país são grandes e conhecidos por isso. Existe uma briga na sociedade que não aceita o uso de defensivos agrícolas, talvez por falta de conhecimento. E hoje foi apresentado os dados econômicos na produtividade brasileira. O que esperar do lado político para a sociedade urbana, principalmente para apresentar esses conceitos? Olha, eu acho que nós precisamos desmistificar. Tem muito mito e a gente precisa de uma comunicação melhor com a sociedade para que eles entendam que isso aí é um avanço e não um retrocesso. Existe muita gente do Oba-Oba que trata um assunto tão importante como esse. Tanto para a saúde das pessoas, para o meio ambiente, mas também para a economia do nosso país, que gera emprego, renda e o agronegócio. Hoje ninguém tem dúvida de que é o único segmento que continua caminhando e alavancando a nossa economia. E tem pessoas que fazem disso uma discussão sem nenhum fundamento e vão aí dizer que os agricultores querem ir juntamente, os que estão votando esse projeto de lei, que nós estamos envenenando a população, que nós estamos trazendo insegurança na alimentação das pessoas, quando é justamente o oposto. Os argumentos que eles usam são justamente aqueles opostos ao que essa lei está fazendo e quer criar para que o Brasil seja, cada vez tenha um alimento mais seguro para a nossa população e para a exportação também, porque se nós não tivermos essa segurança e os protocolos internacionais que hoje o mundo é globalizado e o Brasil é um grande player, como vocês viram aqui pelos números demonstrados, nós não vamos conseguir exportar se nós não estivermos absolutamente de acordo com esses protocolos internacionais. Então é muita balela, é muito palanque, é muito oportunismo para um assunto técnico e sério como é esse dos defensivos agrícolas ou para os pesticidas ou defensivos fitossanitários, como queiram chamar. Apenas para finalizar, a Conab estimou em 230 milhões de toneladas a safra de soja desse ano. Um aumento tão expressivo, a população não enxerga. Entidades como a Andef e demais devem mostrar o que sobre o agronegócio brasileiro? Eu acho que precisam sair do silêncio dos bons e passar a conversar com a sociedade e mostrar a relevância que tem esse setor para a economia brasileira, para os brasileiros, porque, além de tudo, se o brasileiro tem uma cesta básica barata, graças ao agricultor brasileiro que está lá produzindo em quantidade para alimentar a sua população e ainda um excedente para melhorar a balança comercial brasileira. Então, eu acho que existe desinformação e preconceito contra o agronegócio brasileiro, o agropecuário brasileiro. Correto. Eu conversei com a deputada Tereza Cristina. Eu estou no Fórum da Andef, Aline Merladete, para o portal AgroLink.